Mas, às vezes, pergunta pro trabalhador o que que ele quer fazer. Quando você vê, o seu trabalhador já não tá mais indo segunda, ele baniu a porra da segunda. Porra, ele baniu, quer saber? Agora eu sou um trabalhador profissional e eu vou banir a minha segunda. Depois da pandemia, teve gente que já baniu, aí dá o trabalho, é o trabalho melhor em casa. Se você deixar, é assim, velho. Porra, quer saber? Agora, agora é híbrido. Agora, porra, agora de terça e quinta eu faço home office ou me demita, tá ligado? Então, você, às vezes, você tem que ter a consciência de que não pode deixar os caras decidir tudo, velho. É foda, velho. Reflita, não é, porcão? No começo, você acha que eu sou louco. Quando você vê, é aquilo. Chega pro cara da sua academia, tem gente que esquipa a perna. Você sabe o que dá isso, não dá? Porra, eu não treino perna. Aí, quando você vê, o negócio tá estranho, velho.